Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CMD do município de Firminópolis, o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui no meu pessoal em cidadão e procurar a opção emissão de certidão de débitos, ok? Feito isso você aguarde um pouco, será direcionado para essa página aqui e agora é só você fazer o que se pede Tipo de emissão você coloca contribuente, do lado direito você informa o centro de dados que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E mais abaixo pessoal, nesse quadro em cinza, você clica e aguarde mais um pouco Irá aparecer essas informações e aqui já é a reta final, é só você clicar em emitir certidão e finalmente imprimir E aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Firminópolis, muito obrigado pela sua atenção E aí E aí O que é isso?